Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada nas ações que mais tiver no compra, no pregão desta segunda-feira. Começando pelo índice Bovespa, destaque para B3SA3, seguido de Petra3, BRML3, HAPV3, MGLU3, BPAC11, REIU3, VBBR3, JBSS3, e Açaí3. Dentre as mãos, destaque para BRML3, seguido de TECN3, INJU3, SAPR11, ECOR3, MILS3, IRBR3, GOAL4, TRIS3, OPCT3, e POMO4. O índice Bovespa no dia teve 43 ações com fluxo de compra, o que representa 48% de seu índice. Já as small caps tiveram 49 ações com fluxo de compra, o que representa 38% de seu índice. bom pessoal, essas são as ações que mais tiveram compra no pregão dessa segunda-feira. Termino o vídeo por aqui, um forte abraço a todos, e bons investimentos. Oh, quemyJustir, quemyuu tudo bem Texas. Contacte a todos, vamos lá. Valley, vamos lá. quote unquote Youtube. Obrigado.